Música 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 Olha o ponto Eu estou Daqui Eu entro No rosto dele aqui Passando Então olha Aqui Desço Solto Giro Então olha Bate Bato aqui Levo Ao chão Ajoelho aqui Olha pra frente Parte Gira aqui Olha o ponto sentando em cima Tiro Quebra aqui Olha o ponto Braço curvo Rolto Música 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 Música